Olá, boa noite. Meninos gostam de carro, meninas de princesas. Eles podem trabalhar, elas devem fazer as tarefas domésticas. Esses são alguns estereótipos de gênero que são estabelecidos por adultos impostos às crianças. Será que são falas inocentes e coerentes? Será que elas podem virar machismo, homofobia? Na edição de hoje a gente busca essas respostas para falar de desigualdade de gênero na infância. Apesar de ser um tema mais discutido hoje em dia, a desigualdade de gênero continua sendo um tabu para muitos pais, principalmente para lidar com o tema na infância. Às vezes, eles mesmos nem sabem como abrir espaço para esse diálogo e conduzir um tema que pode sim ser desafiador por inúmeros motivos. E aí, para nos ajudar, nós recebemos hoje a Dalsira Ferrão. Ela é psicóloga clínica e social e militante LGBTQIA+. E a Mariana Lacerda. Ela é terapeuta ocupacional, doutora em saúde da criança e do adolescente e educadora parental. Mariana, boa noite para você, Dalsira. Boa noite. Sejam muito bem-vindas ao Opinião Minas. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Gente, vamos tratar de um tema aqui que às vezes pode ser delicado para alguns pais, um tema que a gente discute mais, mas que não deixa de ser um tabu ainda dentro de casa com muitas famílias. Quando a gente faz essa separação com as crianças, vem o que a gente impõe isso de menina, brinca de boneca, gosta de princesa, o menino é de carrinho, e homem trabalha fora, mulher trabalhando lá. Essas questões que vêm muito com a gente culturalmente, o que elas podem trazer de consequências, quando ditas bem na infância das crianças? Vamos lá? Primeiramente, Érica, percebo que é importante a gente estar tratando esse tema, é um tema extremamente atual. e eu brinco que, quando você vai trazendo esses exemplos, né, que brinquedos, brincadeiras não tem gênero, né, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto que esses ensinamentos e aprendizagens são repassados, né, de geração para geração, sócio-historicamente aí colocados. Essas imposições de gênero, em geral, elas podem gerar bastante sofrimentos, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que não se adequam a essas características ou a esses comportamentos que são impostos, em geral, pelos pais, nas escolas, pelos educadores. Então, acho que a gente precisa ainda ter bastante cuidado em como a gente reforça ou amplia essa conversa com as crianças e adolescentes, né, nessa liberdade dessas expressões do ser e de existir, porque isso acaba impactando aí na parte emocional também, né, é verdade. É, eu acho tão interessante, assim, eu convivo com muitas crianças e eu tenho dois filhos pequenos, um de quatro anos e outro que está fazendo um ano agora. Então, o tempo todo a gente vê, né, as crianças elas trazem para a gente o questionamento que a gente deveria fazer. Então, há poucos dias atrás, o meu filho falou, mamãe, por que que só menina usa laço? Olha que interessante, né? São dois meninos. Dois meninos, de quatro e de dois. Exato. Um de quatro e um de um ano. E aí, a gente foi conversando sobre isso e eu que já, né, tô nesse caminho aí que desejo... Tem dois filhos, meninos, jovens, então eu quero ampliar a visão deles, né, sobre isso e aí a gente foi conversando sobre, olha, às vezes a gente vê o laço na cabeça, socialmente foi construído, né, assim, hoje a gente vê em mulheres, mas vamos ver foto de homens usando laços lá atrás, na roupa, né, reis, outras, se a gente for... Outras referências. Outras referências. Ah, gravata borboleta, ela não é um laço? Feita por laço, né? Um cinto de um judoca, por exemplo, não tem um laço? Então, a gente, eu fui ampliando o repertório pra ele do que seria esse laço, né, e por que que talvez algumas pessoas falam que é só de menina, né? Mas, então, assim, eu acho que a gente, quando a criança, ela não tem essa experiência de poder questionar, de poder vivenciar outras realidades que não é essas que foram construídas socialmente, tidas como para meninos e para meninas, ela amplia o repertório dela, não só em relação a ela mesma, mas em relação ao mundo. É verdade. Quer complementar? Pode falar, Dr. Eu quero. Nesse sentido, acho que é muito importante o que a Mariana está trazendo, porque eu falo que a gente precisa mostrar mais em atitudes do que necessariamente só do que a gente fala, né? As crianças e adolescentes se espelham muito nesse lugar do que elas veem. Então, perceber papéis de gêneros mais ampliados, as atividades em casa, por exemplo, sendo compartilhadas entre o pai, entre a mãe, entre as pessoas que moram lá, isso já ajuda a construção de um olhar diferente sobre essa rigidez desses comportamentos, né? Mas veja só, no caso, a Mariana está trazendo para a gente esse exemplo, que ela tem dois meninos, um menino de quatro, outro menino de um ano. Aí, no caso, elas são dois meninos em casa. Quando a gente pensa nessa educação, com meninos e com irmãos, talvez se ela tivesse um menino e uma menina, seria diferente dentro do lar dela, por exemplo? Vocês acreditam que seria diferente essa forma do educar, do ensinar essa diferença, das tarefas divididas, por exemplo, que você citou agora? Na casa da Mariana, deve ser de uma forma? Em outra casa, onde você tem um menino e uma menina, ou duas meninas, seria diferente? Eu acho que parte muito desse espelhamento, assim, né? Do que as crianças veem em casa. Então, como que, se é um casal hétero, como que eles dividem, então, essas tarefas, como que essas tarefas são compartilhadas, o que essas crianças veem, né? O homem e a mulher fazendo ali, vai desconstruindo isso, né? A partir do momento em que a gente tem um casal que trabalha mais em parceria, né? Que tem uma dinâmica familiar mais parceira na divisão das tarefas, nos cuidados com os filhos, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que talvez os meus filhos, eles não saberiam dizer, assim, ah, lavar a louça é uma coisa de mulher, porque eles veem o pai fazendo isso o tempo todo, né? Então, depende do que as crianças estão vendo, né, da auxílio? Eu acho que a gente ainda tende a perceber essas rigidez, né, esse estereótipo de gente sendo ainda colocado, reforçado, né, socialmente falando, né, na nossa cultura, mas percebo também que algumas mudanças já vêm acontecendo. Isso, obviamente, vai variar, né, de família para família, de criação para criação, né? E pensar também a escola como esse segundo momento aí dessa interlocução sobre essas imposições, essas cobranças de gênero, porque mesmo os filhos de Mariana que estão recebendo uma educação mais aberta nesse sentido, eles vão ser questionados, interpelados em outros espaços sociais, do que são tarefas e atitudes e posturas e comportamentos esperados de meninos e de meninas. E aí, se eles não têm essa base de dentro de casa, eles também ficam confusos, né? E mesmo as escolas mais, vamos dizer assim, mais atuais, né, menos tradicionais, ela é feita de pessoas, né, e todo ambiente feito de pessoas, a gente traz, né, a gente leva para o nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, a nossa experiência pessoal, né, a nossa história de vida, o repertório que a gente tem de bagagem, né, dentro dessa lógica. E não é incomum a gente, né, eu que trabalho diretamente com famílias, receber famílias que, às vezes, têm a mente, né, mais aberta e que já entenderam sobre a importância da gente desmistificar esses estereótipos, trazerem, olha, lá na escola foi dito isso, né, como que eu posso trabalhar com o meu filho? Então, não é incomum, né, às vezes pega a gente de surpresa. E eu acho que a gente precisa ir fazendo esse movimento de formiguinha, né, que é, estamos vivendo essa mudança e como que em cada espaço onde a gente vive, a gente pode ser uma contribuição para fazer essa diferença. Quando você perguntou dos impactos, eu lembrei de um caso que eu acompanhei recentemente, assim, não acompanhei eu trabalhando mesmo com a família, mas, né, soube de uma criança, um menino, que desejava muito fazer aula de balé na escola, ele estava sempre vendo, né, no final da aula, as meninas indo para a aula de balé e ele, a família não permitiu que ele fosse, impôs à escola que a escola precisava dizer que ele não poderia ir à aula de balé e isso estava gerando uma ansiedade muito grande nele, né. Então, ansiedade, essa pressão, esse senso de não pertencimento, o senso de eu não me encaixo, tem alguma coisa inadequada em mim, né. E preocupando a própria pessoa. Exatamente, né, porque eu não sou aquilo ali, né, que se espera, eu não estou agindo da forma como espera, eu gosto de uma coisa que é errado, gostar, né, então esse senso de inadequação, ele atrapalha muito a criança numa fase extremamente sensível para a construção da autoestima dela. E leva para a adolescência, para a vida adulta, a gente sabe muito bem disso. Mas veja bem, quando os pais, por exemplo, os adultos, nós reforçamos essas divisões com as crianças, às vezes o menino está ali querendo brincar com o salto, isso é muito comum, né, gente, brincar com o salto da mãe e tudo mais, o menino ou menina querendo... E eles fazem essas divisões, os pais, vocês acreditam que falta também uma orientação, uma educação de desigualdade de gênero, de diversidade também para os pais, ou a gente, na verdade, pode ter os dois, né, pais que reforçam por livre e espontânea consciência uma cultura que é machista, que segrega, que é preconceituosa. O que vocês acreditam pela experiência que vocês têm lidando com as famílias, gente? Eu vejo que, assim, não tem manual de ser mãe e de ser pai, né, acho que esses papéis sociais também vão sendo construídos e aprendidos na medida que vão acontecendo, né, na medida que eles vão acontecendo. É muito comum, né, na primeira infância, ter esse período exploratório, né, da fantasia, do brincar, do experimentar os papéis sociais a partir da brincadeira. Então, exercitar essa exploração orientada, né, Eu acho que a função dos pais e da escola nesse sentido é nessa orientação sobre esses lugares, o que é possível, o que é adequado para aquelas idades, né, mas deixar, né, essa liberdade de se conhecer e de entender esses lugares. Quando Mariana está trazendo essa questão da inadequação, me traz muito esse sentimento de não pertencimento. E como que isso realmente pode gerar situações de conflito na medida em que essas crianças e adolescentes percebam-se diferentes, percebam querendo coisas diferentes, agindo de maneiras diferentes. E isso, quando a gente ainda fala de crianças, mas pensando já na entrada na adolescência, isso pode ter impactos bem significativos. Na medida que a gente percebe expressões, né, pertencimentos de grupos, na medida que a gente vê essa aproximação aí da vivência da sexualidade, da própria construções aí de gêneros também. Então, aquelas pessoas que, porventura, vão se percebendo nas diferenças, elas começam a lidar com algumas questões de conflitos de não pertencer a essa hegemonia, né. Eu fico pensando que ainda nos chama muita atenção quando a gente está fora dessa caixa, né. Então, coisas que deveriam ser tidas como naturais. Mais um exemplo da minha casa, né. Meu filho, a gente foi escolher um presente de aniversário para uma amiguinha dele da turma. E a gente sempre fala com ele, olha, escolhe o que você acha que ela ia gostar. E aí ele escolheu um conjunto lá de carros, de pista de carros, né. Quando você chega numa loja de brinquedos, a primeira pergunta que os atendentes fazem é é presente de menino ou de menina? Eu costumo responder, é presente de criança, né. Então, assim, às vezes é desconfortável, mas a gente precisa fazer esse movimento. E aí ele foi, escolheu, a gente, né, bancou isso, ótimo, que legal, acho que ela deve gostar mesmo. A menina amou. Os pais escreveram mensagem para a gente, falaram, gente, que legal, foi o único presente fora da caixinha que ela recebeu e ela está adorando. E se a gente for fazer uma enquete aqui, assim, entre nós mulheres, quantas de nós não dirigíamos, adoramos cá, né, temos interesse por isso. Então, assim, por que restringir interesses, né, que vão ajudar a criança a desenvolver habilidades que são importantes para ela tanto na infância e que vão ter a ver com questões da vida adulta dela, né. Na verdade, a gente quer não restringir tarefas e funções a um gênero, né. Experiências, né. Exatamente. Até porque a vida adulta mostra outra realidade para a gente, não mostra? Principalmente para a gente que é mulher e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho depois do intervalo. E a gente quer saber também o seguinte, essa divisão, essas separações que a gente faz, essas caixinhas, estereótipos que a gente impõe às crianças, será que eles contribuem para agressividade, para machismo, para preconceito no futuro que pode ser bem próximo? Daqui a pouquinho a gente volta. Desigualdade de gênero na infância. Como as falas que escutamos quando crianças trazem peso à nossa adolescência e à vida adulta? Será que elas induzem, reforçam ou estimulam machismo e homofobia, por exemplo? Hoje com a gente é a Dalsira Ferrão, ela é psicóloga clínica e social e militante LGBTQIA+. E a Mariana Lacerda, ela é terapêutica ocupacional, doutora em saúde da criança e do adolescente e educadora parental. Vamos responder essa pergunta agora. Será que esses estereótipos, essas caixinhas que a gente impõe às crianças logo na infância, reforçam, induzem o machismo, preconceito, agressividade, homofobia, podem induzir ou não? Acredito que sim. A gente participa ainda de uma sociedade machista, patriarcal, racista, LGBTfóbica. E na medida em que a gente cobra determinados papéis que estão rígidos nessa postura do ser homem, do ser mulher, e com determinadas exigências a partir daí, isso sim pode gerar situações de opressão, principalmente para aquelas pessoas que não se percebem nessas características. A gente já vem numa construção social, como a Dalsírio falou, machista, homofóbica, racista. Então, esses estereótipos, eles reforçam continuamente esse lugar, esse espaço de violência, de agressividade, na medida que a gente tem também muito da visão de que, por exemplo, as mulheres, coisas de mulheres são frágeis, são delicadas demais, são suaves demais, e do homem é o contrário, é forte, é viril, consegue tudo. Essas características, elas entram em conflito e geram a violência, muitas vezes. ah, então, se eu sou, se eu tenho alguma coisa, algum interesse que é mais delicado, que é parecido com o feminino, ali eu não posso ter, porque isso, isso representa a mulher. Isso gera violência em todos os sentidos, para a criança, para o adolescente que está nesse lugar, né, se sentindo dessa forma, buscando aquele interesse, buscando aquela habilidade, para as mulheres, da forma como elas são vistas, né, e colaborando para a manutenção dessa desigualdade. É interessante, porque, por exemplo, o machismo, ele vai impactar tanto mulheres como os homens, né, as mulheres, nesse sentido, de cobrar o que se espera dessa postura, né, romantizada, delicada, frágil, e dos homens, nesse lugar de não expressão dos sentimentos, de ter que ser forte, então, acho que, nesse sentido, cobre-se também dessa masculinidade, uma postura que nem sempre abarca as humanidades, né, porque eu falo que expressar sentimentos é do ser humano, não necessariamente só das mulheres e restrito aos homens. Gente, ainda que a gente tenha diferenças biológicas, físicas, de força física mesmo, é diferente, a mulher com o homem, a gente tem uma biologia diferente, um biótipo diferente, a gente é diferente na nossa estrutura mesmo, na nossa formação mesmo, mas, por exemplo, aquela história que eu até falei no início do programa, de que os meninos trabalham fora, as meninas trabalham em casa, a gente vai pra realidade, hoje, a gente vê que isso não é verdade, e talvez a gente pode dizer que a mulher seja a maior vítima dessas divisões e separações todas, afinal de contas, a gente tem aqui, hoje, aqui no nosso país, as mulheres, elas trabalham em média 7,5 horas, 7 horas e meia a mais que os homens por semana, por conta da jornada dupla, jornada dupla a qual elas estão expostas. A gente pode dizer que nós somos as maiores vítimas dessas divisões aí, desses estereótipos? Com certeza, além de sermos a população que mais sofre violência, agressão física, verbal, diferenças salariais, as mulheres, por exemplo, elas perdem espaço de trabalho após a maternidade, então uma série de desigualdades que não correspondem inclusive à nossa biologia, e que desrespeitam muitas vezes os momentos de cada um. Então a mulher, por exemplo, depois da maternidade, ela passa por diversos processos cognitivos, psicossociais, e nesse momento que ela deveria ser mais apoiada, é o momento que ela mais é mandada embora do trabalho, enquanto a gente já tem lei pra isso. Mas é um outro aspecto, eu acredito que as mulheres sofram muito mais mesmo. E em relação aos homens, a gente tem essa questão de que os homens não aprenderam a expressar as emoções, mas é interessante, os homens, eles foram muito mais permitidos a expressar a raiva, por exemplo, do que as mulheres. aos homens cabe a violência, e às mulheres não. Você sai daquele lugar da boazinha, e aí, então assim, o machismo ele interfere mesmo na relação do homem com as emoções dele, mas também é muito forte pras mulheres. A gente tá falando, por exemplo, de mercado, de trabalho, que a gente trabalha mais e tudo mais, olha só, a gente tem muitas empresas que levantam a bandeira da diversidade, muitas, porque aquilo faz parte mesmo da cultura, da prática das empresas, outras a gente sabe que pega a bandeira, pega carona nessa bandeira pra poder ficar bem aí na fita, não é mesmo? E aí, quando a gente pensa em trazer sistemas pra dentro da empresa também, não é só uma mudança de marca, como você disse no brinquedo ali, colocar uma cor aqui, outra ali, pra falar que é diverso, mas é colocar isso dentro no dia a dia mesmo, na cultura mesmo. Com toda certeza, Érica, a gente acaba de sair do mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente vê várias empresas se posicionando diante do tema diversidades, mas qual que é esse impacto interno desses espaços, desses locais, nessas relações de trabalho, das pessoas que ocupam os lugares de poder, então quando a gente tá aqui pensando desigualdade de gênero, seja nesse aspecto entre mulheres e homens, seja nesse aspecto entre heteronormatividade e relações não hétero, a gente ainda percebe que essa desigualdade ainda tá posta, a gente ainda se surpreende ao perceber mulheres pretas ocupando lugares de liderança, lugares de poder, lugares de visibilidade, então, esse marketing sentir adequado nesses períodos de datas específicas, o dia da mulher, o dia dos pais, viram-se datas comerciais, mas que não necessariamente estão traduzindo essa mudança na prática. É importante esses posicionamentos, eu acho que já diz e sinaliza dessa mudança social que está em curso, mas a gente ainda precisa muito avançar e olhar mesmo mais a fundo, mais pra dentro, porque está por trás disso também, né? Verdade. Bom, gente, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, eu queria que as pessoas trouxessem orientações pra quem está acompanhando a gente, nosso telespectador, que são pais, lidam com crianças ou pais de dois meninos ou de duas meninas ou de um casal ou de mais filhos dentro de casa. Existem orientações que são comuns a todos os pais, nessa educação, pra falar sobre desigualdade de gênero ainda com a criança? Vamos começar com você, Maria. Acho que a base de tudo é o respeito, né? Toda criança, ela precisa se sentir aceita, amada e importante. É uma necessidade básica do ser humano, né? E aí, isso deveria ser a única regra pra gente. A mais importante. A mais importante. E a partir do momento, então, que as crianças trazem pra gente interesses, curiosidades, né? buscas internas e externas relacionadas ao brincar, ao vestir, a prática de esportes, as interações, né? Com o mundo. A gente deveria, né? Ouvir as crianças, a gente deveria acolher o que elas estão trazendo pra gente. Entendendo que elas estão nesse processo de descoberta, de curiosidade, e que todas essas experiências vão contribuir pra formação dela como ser humano em primeiro lugar. Então, acho que essa é a orientação que eu posso trazer. Assim, né? Quando a sua criança trouxer um interesse, uma busca, uma curiosidade, acolha, né? Se posicione ali interessado, escute a criança, interesse pelo que ela tem interesse também, amplie o seu olhar, as crianças, elas nos convidam a fazer esse exercício. A gente não precisa estar pronto, como o Dalsirio muito bem falou, né? A gente não tem um manual. Então, eu não preciso estar pronta, eu não preciso saber de tudo, mas a criança me dá a oportunidade, eu vou atrás junto com ela. É verdade. É uma oportunidade pra gente, enquanto adultos também se desenvolver, não é mesmo? E você, Dalsirio? Concordo, Mariana. Eu acho que, assim, a oportunidade aí, né? De ser mãe, de ser pai, de estar próximo de crianças, né? como familiares ou como educadores, é a oportunidade também do diálogo e do aprender junto. Então, acho que muitas vezes, perguntas que chegam, curiosidades que chegam, às vezes até assustam, porque os adultos nem sempre vão ter aquela resposta pronta do como se posicionar sobre isso. Mas é importante acolher, entender e participar junto dessa construção. Pensando escola e família como fundamentais nessa constituição, né? Da identidade, nesse período do ciclo de desenvolvimento, é essencial que sejam e ocupem esse lugar de orientação, de cuidado e ampliando aí esse olhar sobre os gêneros, né? Porque temos uma multiplicidade aí de possibilidades de gêneros. um papel de todos nós. É isso que você disse, da escola, das famílias, de toda a sociedade, não é mesmo? A mudança depende da gente, né? Exato. E era nesse sentido que eu ia complementar. Quando nós já estivermos nesse lugar, que a gente também provoque outros espaços. A escola, a loja de brinquedos. Para poder fazer essa discussão também. Exato. Gente, Mariana, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Prazer te receber. Davos Círio, muito obrigada por te receber aqui. Obrigada pela discussão de hoje. Uma boa noite pra vocês. Boa noite. E obrigada a você também pela companhia. A partir da semana que vem eu estarei de férias, mas eu retorno em agosto aqui com você. Enquanto isso, as nossas edições continuam especiais às segundas com o Pneum Minas debate ao vivo. E seguem durante toda a semana. Uma ótima noite pra você, um bom fim de semana e até o meu retorno. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto